O amor de Julieta e Romeu Igualzinho meu, seu Igualzinho meu, seu O amor de Julieta e Romeu Igualzinho meu, seu Igualzinho meu E prove as suas transas de mel Rapunzel Rapunzel Eu vou ficar dançando aqui se deixar gente, para Tenho que parar de dançar porque você tem que ligar pra cá agora E participar ao vivo aqui comigo E ganhar até mil reais Pra isso tem que ligar 031 31 88033300 Vai fazer o cadastro Preencher duas questões O seu nome e a cidade de onde você tá falando Fácil, fácil, fácil Tem que ouvir a mensagem até o final Porque senão seu cadastro não vai estar valendo Será que já tem alguém na linha? Mas antes eu vou apresentar a nossa prova Que é o jogo dos naipes Alô? Eu sou fã desse Betão Muito bem, acaba de ganhar 100 reais Quem é que tá falando? Jonathan Jonathan, você fala de onde? Fipó Bahia Bahia! Seja bem-vindo, Jonathan Tudo bem? Tem torcida aí com você? Tem, tem Vem, vem, vem Jonathan Jonatas Oi Vamos brincar? Vamos É a prova show Eu queria mandar um beijo pra Ana Ana? Ana? É, Ana Hoje é você Um beijo pra Ana Ontem pra Talitinha Hoje é você, Ana Hoje é você Manda um beijo, Ana Todo o pessoal da Bahia Pro Jonatas Ela é linda, não é? Muito linda Maravilhosa E dança como ninguém Vamos lá, Jonatas Você vai brincar no jogo dos naipes Mas as meninas vão embaralhar as cartas Vamos lá, meninas Cartas embaralhadas, Jonatas Vamos lá Você tem que escolher uma fila Vamos lá A fileira de número 1 A fileira de número 2 A fileira de número 3 A 4 Ou a 5, Jonatas? De número 3 Você quer a 3 Eu vou voltar E você acha que nessa fileira tem mais naipes vermelhos ou pretos? Hã? Preto Você fica então com naipe preto E eu fico com naipe vermelho Vamos lá E a capitã da fila de número 3 é a... Daniele, senhor Tudo bem, Daniele? Tudo bem, você? Tá linda Ai, obrigada, são seus olhos Que são lindos também, né? Obrigada, o senhor também E vai ficar uma rasgação de seda as duas aqui? Eu já sei Ai, Ellen, linda Manda um beijinho de orata pra ela Manda, Dani Um beijo maravilhoso, tesoura, linda Que isso? Menino Respeita a capitã Com todo respeito, é claro Fala, desculpa, senhora Desculpa, gostosa Olha Jonathan Você vai apanhar O nome dela é bravo É um pitbull Jonathan Deixa ela vermelha aí Fala, você é linda Você é linda Muito linda Meiga Meiga Fala, Jonathan Meiga Meiga, fofa Fofa Aí, mais delicado Pronto, gostou mais Aí, eu gostei Que isso, Jonathan? Relogia a mulher assim Fala que eu sou linda Que eu sou bonita Estamos aqui pra isso Ah, Jonathan Vamos lá Chega de brincadeira aqui A primeira carta é vermelha ou preta Daniele? Vamos lá Vermelha Vermelha A Ellen está com 1 E o Jonathan com 0 Aline, bonequinha Vermelha Não mostra, Lídia E agora, é vermelha ou preta, Jonathan? Hein? Vermelha Isso aqui é vermelha? Você ficou com a preta, Jonathan? Tô, a preta, a preta Então, vamos lá É preta ou vermelha, Lídia? Sim Vermelha A Ellen está com 3 E o Jonathan está com 0 Será que está com a Angélica a sua carta? Vamos lá, Angélica Pode virar Preta Comemora, Jonathan E aí Preta E agora, a penúltima carta é vermelha ou preta? Preta É preta, muito bem Não mostra, não mostra Ó, você tá com 2 e eu tô com 3, hein? Se você empatar, você vai pra roda de prêmios, tá bom? Vai lá, é vermelha ou preta? Preta Preta, muito bem 3 a 3 Ficou animado agora? Fiquei muito animado Fala, fiquei, senhora Fiquei, senhora Isso, muito bem Vai lá, Jonathan Você vai pra roda de prêmios com a Dani E ela vai te ajudar a ganhar mil reais, não é isso, Dani? Manda um beijo a todo o pessoal de Caldas de Cipó da Bahia Vai lá, escolha o número de 1 a 10 De 1 a 10, deixa eu ver aqui Número 9 Número 9 Ele acha que o prêmio de mil reais está no número 9 Vamos ver, vem mil reais Vem mil reais, Jonathan Vamos lá Vem 600 reais, muito bem Vem Vamos revelar onde está o prêmio de mil reais, Dani No número 2, 500 reais No 3, 300 No número 5, não está? No 6, Jonathan Mas você vai levar um ótimo prêmio do programa, viu? Tá, obrigado 700 reais Eu queria mandar um beijo pra toda a galera daqui de Cipó Manda um beijo, então Um beijo pra toda a galera aqui de Cipó Meus parentes de Salvador também Henrique, Neném, Valdir, minha avó Todo mundo tem de velho federação E é isso aí Obrigada Um beijo também a todo o pessoal de Caldas de Cipó Valeu Tchau, tchau Não desliga que a produção vai falar com você Será que já temos mais alguém na linha? É a prova Jogo dos Knives Muito fácil Alô Alô Eu sou fã do SBT Muito bem Você acaba de ganhar 100 reais Eu sou fã do SBT Você ganhou 100 reais Ei Quem tá falando? Quem tá falando? Ô Ellen, você é linda, Ellen Obrigada Quem tá falando? Ô Ellen Oi Manda um beijo pra minha irmã Lindaura Lindaura, um beijão pra você, da Ellen Quem tá falando? Ela mora lá no bairro Certo, Paulo Certo Olha, um beijão pra ela Ela tá nos assistindo? Ô Ellen, manda um beijo pro Caco também Ele é lindo Eu vou mandar, ele tá te ouvindo e tá mandando outro beijo Quem tá falando, afinal? É a Aparecida, de Belo Horizonte Belo Horizonte, Minas Gerais Muito bem, temos uma homenagem pra Maria Aparecida? Vamos lá Ô Ellen, a música, homenagem Aí, pra você Ô Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Ô Minas Gerais Gostou a Aparecida? Gostou a Aparecida? Gostei, Ellen A minha filha Emanuele tá te pedindo um beijo Um beijo pra sua filha, ó Maria Aparecida A Graciele também Graciele, um beijo pra todo mundo Maria Aparecida Vamos lá que você pode ganhar mil reais Senão vai esgotar seu tempo Vamos lá Vamos escolher uma fila Você quer a fila de número um? Eu vou ganhar, Ellen Vai ganhar, então vamos escolher uma fila A de número um A fila de número dois Você pode escolher A três Não pode mais, né Daniele? Você pode ficar com a quatro Ou com a fila de número cinco Vamos lá Qual fila você escolhe? Eu escolho a número quatro A fila de número quatro E você acha que na fila de número quatro Tem mais naipes vermelhos ou pretos? Vermelhos Se tiver mais naipes vermelhos Você vai pra roda de prêmios E pode ganhar até quando? Mil reais Vamos lá Mil reais Eu vou ganhar mil reais, Ellen Vai ganhar lá Aparecida com naipe vermelho E a Ellen com naipe preto E a capitã da fila de número quatro É a? Pamela Tudo bom, Pamela? Tudo Um beijo pra Pamela Um beijo pra você também Vamos lá A Pamela vai torcer por você É vermelha ou preta? Vai lá a carta Sim Vermelha A Maria Aparecida tem clã E a segunda carta é vermelha ou preta? Vermelha Sim Vermelha Vermelha Muito bem Tá indo bem E agora a Mônica A terceira carta é vermelha ou preta? Vermelha 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 Tem torcida aí com você? É minha filha Já ganhou Já ganhou Já ganhou Tomara que você ganhe Então vamos lá E agora a Thalita é vermelha ou preta? Sim Preta A Ellen tá com dois e você tá com três Vamos lá Vermelha E agora a Eriquinha É a última carta Calma Se você.. Vermelha Vermelha Chama mil reais e escolha o número. Mil reais, mil reais, mil reais. Escolha o número de uma dez, aparecida. Escolhe. Vai lá. Número oito. Número oito, Kátia. Ela acha que o prêmio de mil reais está no número oito. Boa sorte pra você. Vem mil reais. Mil reais, mil reais, mil reais. Sete e cem mil reais. Muito bem. Vamos revelar, Kátia. Mas aonde está o prêmio de mil reais? No número um, aparecida. Mas você ganhou um ótimo prêmio. Vai levar do programa... Oi, Willi! Oi? Você vai levar do programa oitocentos reais, tá bom?